Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Eu trouxe uma guitarra muito bacana hoje pra mostrar pra vocês que é a guitarra Fender japonesa, modelo Rich Kotsen Olha aí que maravilha, uma guitarra muito bonita Nós faremos uma análise aqui, uma visão do Luthier sobre ela acompanha esse vídeo até o fim, vamos lá Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar aí com seus amigos e se inscrever aqui no canal se você quer ter mais conteúdos como esse Então essa aqui é a Fender modelo Rich Kotsen Uma guitarra fabricada no Japão Uma guitarra muito bem construída, eu particularmente achei ela muito legal, muito elegante, muito bonitona E a questão aqui do madeiramento, vamos começar pela parte do corpo Madeiramento, o top dela é Inflamed Maple E não é uma laminação, é um top mesmo, uma espessura bacana Eu acho que deve ser em torno de 6mm de espessura Então você tem uma profundidade dos veios bem legal aqui E tem esse Burst em preto E o tingimento amarelo aqui na parte central do tampo Na parte de trás Nós podemos ver aqui a questão do corpo, é um corpo em ash E eu tentei identificar aqui quantas peças seriam Pelo que eu identifiquei são duas E a emenda não é central, ela é um pouquinho mais pro lado aqui Mas é muito bem feita, eu achei bem bacana O detalhe que eu quero observar é aqui na parte de trás O acabamento das buchas, onde você passa as cordas Ela não é sobreposta, ela é embutida O passo aqui, ela não tem degrau Isso eu, sinceramente, não interfere em nada Você não vai sentir isso aqui, mas é um detalhe de acabamento Que deu um bem bacana aqui pra essa guitarra Eu gostei Achei que é um cuidado esse aqui Que merece ser considerado, questão de acabamento mesmo E aqui ainda na parte do corpo nós podemos ver A questão do rebaixo aqui, o belly cut Bem legal também, isso favorece bastante a ergonomia E ele tem tanto essa questão do belly cut Quanto o arm bevel, que seria este rebaixo Aqui na parte da frente do corpo Nessa parte aqui onde você apoia o braço Esse rebaixo que é bem legal Inclusive, apesar de ter esse rebaixo Que é um top dobrado em cima, o que a gente chama de drop top Ele ainda assim tem o filete lateral acompanhando isso Então, detalhe de acabamento aí que merece respeito Aqui ainda falando de madeira, nós temos o braço Que é em maple E é uma peça só, tá? Ele não tem escala O maple ele vai de ponta a ponta aqui E o tensor ele é colocado por trás Onde tem esse filete aqui, né? Alguns acham que é reforço, mas é a questão mesmo da colocação do tensor Provavelmente seja uma peça em jacarandá Não sei afirmar exatamente A questão do sentido de corte dessa madeira do braço É um maple bem selecionado E é um corte tangencial, tá? Lembra, né? Tangencial os veios são nesse sentido Radial nesse sentido aqui, olhando pelo topo E você verifica aqui na lateral a linearidade dele É uma linearidade bem bacana Não tem veio saindo dessa forma, né? Apesar de você enxergar algumas catedrais aqui E você enxerga inclusive bastante catedrais Justamente por ser uma seleção bacana Ele tem bastante anéis, né? Mesmo sendo tangencial Então você enxerga as catedrais por ser tangencial Diferente aí de algumas linhas aí Custom Shop, por exemplo Que viriam radiais, né? Então você enxergaria os anéis no topo aqui Vindo aqui pro headstock Nós vamos ver as tarraxas Ah, um detalhe, né? As ferragens delas são todas douradas Bem bacana, fica bem elegante isso E elas vêm com tarraxas Gotoh Da série 381 O que eu achei bem legal São tarraxas de altíssima qualidade Entrega um resultado muito bom São tarraxas muito estáveis Vindo aqui pro headstock, né? Você vai ver a logo e a assinatura E o nut Que é uma parte muito importante Do meu ponto de vista E o nut dela, ela vem Segundo as especificações técnicas aí Em osso, ok? Na minha opinião, só precisa fazer um arredondamento Aqui um ajustezinho Vai ficar bem 100% bacana Continuando aqui na parte da escala Nós temos os inlays Esses inlays, eles são em abalone Que na minha opinião deixam bem elegante também, né? Combina com todo o conjunto E os trastes em níquel Jumbo, né? Vamos fazer a medida aqui dos trastes Eu adaptei meu paquete aqui Pra poder medir a altura dos trastes Ele não fica tão preciso a medida Mas dá pra ter uma noção boa Então vai ter 1.5 de altura Aproximadamente Por Por 2.9 de largura Medidas aproximadas Aqui, tá? Eu considerarei esse trastes jumbo E também A questão no site Ela diz que é trastes jumbo Como eu sempre digo, né? Essa nomenclatura Não significa muita coisa Na verdade Porque me importa a medida, né? Mas Vamos classificar aí Como o trastes jumbo, beleza? Ela vem com raio 12 O que me surpreendeu Por ser uma telecastra e tal A gente espera que seja 9.5, né? Um raio um pouquinho mais fechado E aí ela diz que é raio 12 Então nós vamos conferir aqui Com o gabarito de raios Certo? Esse aqui é o da Music Tools Eu vou pegar aqui o raio 12 E conferir Vou tirar ele aqui Coloco por dentro das cordas E sigo aqui E sigo aqui até um pedaço da escala E viro, tá? Gravado Perfeitamente Então é raio 12 Se você olhar Você vai ver que não passa luz Tá bem certinho ali Então é raio 12 mesmo Ok? E aí pra ajustar Nós colocamos aqui Perto dos carrinhos, né? E verificamos se todas as cordas Estão acompanhando o raio Isso já é uma questão de ajuste E deixamos pra outra Pra outra situação, ok? Aqui ainda no corpo Nós temos O escudo dela É escudo de uma camada só Você vê lateralmente Você enxerga aqui Que é uma camada só Tem pessoas que gostam Tem pessoas que não gostam muito Desse sistema Mas ela tem uma camada só Aqui na ponta Nós temos a ponta tradicional Do telecastra Com os carrinhos Estilo moderno, né? A Fender chama isso aqui De diecast Assim como as tarraxas Ah, e o legal Desse tipo de ponte moderna Que ela tem Parafusos individuais Aqui pra cada carrinho Diferente das antigas Pontes vintage Da stelecaster De um parafuso de ajuste De oitavas Pra cada dois carrinhos Então isso Geralmente deixa Com algum probleminha De afinação E os carrinhos Também são modernos Provavelmente dá mais sustain Mais corpo No resultado De vibração da corda Então Uma ponte um pouco mais moderna Assim como o conceito Geral da guitarra Ela tem esse rebaixo aqui O belly cut Arm bevel E a ponte também segue Nesse conceito mais moderno Assim como os traços de jumbo Aqui na escala Nós podemos conferir O comprimento de escala Lembrando que o comprimento de escala É O ponto de vibração Da corda pra cá Depois do nut Até o décimo segundo traste Bem no centro dele Vezes dois Esse é o comprimento de escala Tá Você não pode medir Você não pode medir lá no carrinho Porque o carrinho Ele tem os ajustes de oitavo Então ele não está No ponto zerado Ali do comprimento de escala Ele é um pouco maior Então eu pego aqui Uma régua Uma régua simples Aqui de metal Encosto aqui No nut E verifico Até o décimo segundo traste E multiplico isso Vezes dois Tá E nesse caso aqui Nós temos o resultado De vinte e cinco vírgula cinco polegadas E vamos aqui Pra parte elétrica Dessa guitarra Que é bem interessante Nós temos um kit de captadores Aqui da Dimarsio Aqui nós temos o Chopper T E aqui nós temos o Twin King Eu particularmente Achei fantástico Esses captadores Tá Ele tem uma sonoridade Muito limpa Muito cristalina E com muito punch Ao mesmo tempo Bom É uma guitarra Rich Coatsen Você já espera o som Do Rich Coatsen Então esse captador da Ponte Em específico Que é o diferencial Aqui né Por ser mini humbucker Aliás Perdão Humbucker em formato de single Tem uma pressão sonora Muito legal E aqui já é um som Bem mais tradicional Cristalino Bom Aqui nós fazemos Faremos uma medição Da residenção Resistência dos captadores E lembrando né Que essa medição Que eu estou fazendo É uma medição bem superficial Porque eu não estou Desmontando o circuito E tirando o captador Para medir ele individualmente Então ele está passando Pelo circuito E eu estou tentando Zerar o máximo possível Então eu estou deixando Aqui não é um tono Inclusive Nós já vamos falar sobre isso Mas eu estou no máximo Dele aqui Aqui é um volume Captador do braço Mas o volume é aberto Coloquei o jack Aqui no modo resistência Aqui no meu multímetro Eu vou colocar Empino aqui No meu P10 Que está lá No jack da guitar Encostar aqui Ok? Esse é o captador do braço Configuração do captador do braço Tranquilo? Está captando 6.35 Lembrando Está passando pelo circuito Tá? A ponte Está marcando 8.54 E na posição central Seria a mistura Dos dois captadores Que dá 3.72 Beleza? Então nós vamos falar A parte interna Da elétrica Vamos abrir aqui Então vamos desmontar Aqui a parte elétrica Tirar os parafusos Do plate A vantagem do telecaster É isso né Você não precisa nem tirar corda Nada Você só tira dois parafusos E você já tem acesso A parte elétrica Um detalhe importante aqui Sobre a questão Das ferragens douradas Observe que Essa guitarra já está Com desgaste aqui Em volta Já começa a ficar prata Essa é uma questão Que até alguns fabricantes Não utilizam o dourado Alguns luthiers mesmo Não utilizam o dourado Por essa questão Para quem gosta Da guitarra envelhecendo E tal Não tem problema nenhum Mas para quem gosta Da guitarra sempre Inteirinha Ou você compra dourado E não toca Ou ela vai perder O dourado Isso faz parte Então vou usar um paninho Aqui só para proteger A parte da pintura Para não ter nenhum problema E vou tirar A parte elétrica Bom Essa guitarra já foi Feita blindagem No passado Com finta de alumínio E está aqui A fiação elétrica dela Você vai observar Aqui Onde seria O tone Ela não é o tone Ela tem essa Chavinha seletora Rotativa Segundo as especificações No site Da Fender Essa chave Ela serve Para Tornar O captador Da ponte Que é um mini Humbug Humbug Em formato single Ele faz as ligações Dele Single E faz as ligações Paralelo Ou série Então você tem um som Mais enxugado Um pouco Um som Com a total potência Vamos chamar assim Do captador Aqui sobre a questão Dos componentes Tem essa chave seletora Com a especificação VLX54 Eu acredito Que seja uma gotota Mas é uma ponte É uma ponte É uma chave seletora Fabricada no Japão Assim como o potenciômetro Esse potenciômetro Daí É goto mesmo Então essas são As configurações E os componentes Dessa guitarra Então sobre a questão Da qualidade O padrão Desses potenciômetros Dessa elétrica Melhor dizendo É uma elétrica bacana Ela não é a mesma elétrica Das guitarras América Que são os componentes Da CTS Então Aqui é a linha japonesa Você pode ver A fiação é toda Revestida com borracha Isso é uma fiação Bem fina Mas é bem feito No geral Precisa só Diminuir um pouco A quantidade de fios Aqui Para ficar bem bacaninha É uma questão mais estética Vou aproveitar Que a gente está Com a elétrica aberta E vou também Remover o jack Aí a gente já vê Qual é o padrão A qualidade dele E o estado Então está aqui o jack Olha confesso que eu esperava Um pouco mais do jack É um jack bem simples Do meu ponto de vista Está funcionando? Está Mas começou a dar Algum probleminha Na conexão Eu achei ele um pouco Simples Na minha opinião Na minha opinião O Sweetcraft Que é do padrão América É melhor Bom E essa é a minha visão De luteira A respeito dessa guitar É uma guitar Muito bacana Eu particularmente Achei ela muito bem construída Bem feita Com os captadores Maravilhosos Soa muito bem Enfim Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se tiver alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Se você quer se aprofundar Mais na área da luteira Conhecer mais Como regular Esses instrumentos Como deixar Esses instrumentos Com a melhor tocabilidade possível Aqui embaixo Na descrição Tem um link Do nosso curso online De regulagem Então Se você tem interesse Clica nesse link aqui Se você tiver alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Ou então Entre em contato conosco No direct do Instagram Valeu Até a próxima